O verão é MPB, é samba, é rock, funk, tem um charme especial pra você No verão tem a sintonia de quem ouve todo dia Uma linda melodia no ar, laia, laia, vem viver o verão Vem viver o verão do Grupo Atarde, o verão mais quente do Brasil Oferecimento, em Baza, a serviço de todo mundo no verão Saia do aperto, GNV é mais pra você GNV é Bahia Gás